Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Eu sou Elias Costa, estamos aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, no programa Preleção, isso mesmo, hein? Programa Preleção, aquele programa que recorda grandes momentos do futebol brasileiro. Programa pra lá de especial, sabe por quê? Tá chegando a hora, o Flamengo vai disputar o Mundial Interclubes, vai em busca de mais uma conquista e nós vamos no programa Preleção recordar a grande conquista rubro-negra em 1981. É, aquele baile em cima do Liverpool, da Inglaterra, 3x0, show daquele timaço, daquele esquadrão rubro-negro. E o nosso convidado é um daqueles craques que fez parte daquela conquista, um dos ídolos do Flamengo. Estou falando do ex-atacante Lico, tudo bem, Lico? Muito obrigado por atender o nosso Brazuca Esporte Clube, no nosso programa Preleção, pra recordar aquela grande conquista do Flamengo, tudo bem? Olá, Elias, boa noite a todos. Prazer grande aí estar participando com vocês do programa Brazuca. E estamos aí pra lembrar dessa nossa conquista no Mundial de 81, né? Naquele time fantástico que encantou a todos pela sua qualidade técnica e é muito bom estar sempre lembrando de coisas boas, né? Então, pra mim é importante essa recordação que você fez e estar com vocês aí. É verdade, grande conquista e que esse ano o Flamengo busca o bicampeonato, o bicampeonato mundial. E, Lico, essa história você também está contando em livro, isso mesmo? É, acabamos aí de lançar um livro de toda a minha trajetória, né? Futebol, desde a minha infância até o encerramento da carreira, que ficou assim, muito bem redigido, muito bem escrito pelo escritor Renan Coelho. Esse livro idealizado por um amigo meu de quando ainda ele era garoto aí da minha escolinha, Marcelo Domingos, que foi escolhido, assim que eu fiz um trabalho social aqui com garotos de 7 a 17 anos, pela prefeitura aqui da minha cidade, e aí escolhi esse, por ter assim uma habilidade parecida com a minha, o melhor jogador do torneio e levou uma medalha. Depois, passaram 40 anos, ele apareceu na minha casa e daí a gente fez uma amizade e tal, ele já com a família, engenheiro, e viu numa sala que eu tenho lá de todos os meus livros, de jornal, as placas e material. Então, viu que eu tinha um bom acervo, cismou de fazer um livro, contar a minha história e a gente terminou. No caso que deu para lançar junto com a minha comemoração lá no Flamengo, de receber um busto no dia 15 de novembro, para agora, do ano passado. E aí, a gente, após esse reconhecimento do busto que foi lançado para mim, então a gente fez o lançamento do Leitação muito bom, muito bem, edito aí, com um inovador assim dentro de algumas páginas, tem o QR Code, você clica o celular e aparece a imagem do gol ou de um depoimento, sabe? O material é muito bom, tanto é que a gente fez 500 exemplares, eu achando até que era muito, já para todos não tenho mais nenhum e tenho a procura até de algumas cidades para mim fazer o lançamento. E agora estou aguardando aí uma nova remessa para a gente puder dar uma oportunidade aí, algumas cidades aqui para lançar, mas tudo muito perfeito até, a mais do que eu esperava. Olha que maravilha, que maravilha, tomara que venha rapidamente essa segunda edição aí, deste grande livro. Fizeram as características do Catarinense Lico? Como jogador? Isso. Olha, Liz, eu joguei em várias posições, né? Isso me, eu acho que foi ponto positivo para que eu entrasse naquela equipe do Flamengo pela minha movimentação dentro de campo, pela minha versatilidade, pela minha habilidade técnica, né? Que eu adquiri durante todo esse tempo como atleta, né? E como eu tinha facilidade de jogar de um lado ou do outro, porque tanto fazia usar a perna com a perna direita, era a mesma potência de domínio, de técnica, né? Então, talvez essa habilidade minha, de infância, que o meu irmão mais velho, que era um jogador profissional aqui na cidade, tenha me orientado e treinado quando garoto para poder, eu dizia a ele que eu ia precisar mais tarde de usar as duas pernas, né? Para facilitar o domínio da bola e livres, enfim. E, realmente, isso foi o grande ponto para que eu pudesse, dentro daquele time do Flamengo, porque eu era um meia, eu saí do Joinville como meia direita, meia direita, jogando aqui em Santa Catarina, mas que eu já tinha atuado na ponta esquerda no início da minha carreira no América, que foi o primeiro clube que eu iniciei aqui. Depois, no Financio, eu joguei na ponta direita. O Flamengo, como não tinha como entrar naquele meio de campo, nem eu e nem nenhum, nenhum jogador que queria entrar, porque tinha dois jogadores espetaculares, monstros, um por ser o jogador do mundo na época, né? E o outro porque foi o jogador mais habilidoso e criativo em jogadas em espaços curtos, que foi o Adílio, né? Então, o Zico e o Adílio não tinham como ninguém ali substituí-los, né? Você ia ser eternamente reservado. Como eu já estava numa idade de 28 anos para 29, eu tentei buscar uma posição para jogar junto com eles, que seria mais fácil, né? Do que estar disputando posição. E deu certo que o Paulo César Carpegiani, quando assumiu, ele começou a me encaixar na ponta esquerda, uma hora para fechar mais o meio, outra hora na ponta direita, e aí eu fui me encaixando e fui me soltando, entendeu? E aí a sintonia melhorou mais do que era aquele conjunto, né? Que já foi basicamente formado ali dentro do clube. Tinham oito jogadores formados nas categorias de base. E isso é o ponto positivo daquela equipe, pela união, pela amizade, pelo entendimento de um com o outro, né? De se conhecerem dentro de campo. E aí eu fiz, eu busquei esse espaço, deu certo, o time que já era bom ficou melhor ainda. Aí foi só tocar, entendeu? Mas foi sensacional, porque eu tive paciência de esperar, de respeitar aqueles que estavam jogando, entendeu? Porque realmente é assim que funciona a nossa profissão. É respeitar o próximo e, principalmente, o companheiro que está jogando. Quando você entrar, você também dizer por que você entrou. Então, foi isso que aconteceu e, graças a Deus, deu tudo certo. E eu pude fazer parte e jogar com aqueles jogadores fantásticos que dava até gosto de jogar mais ainda. É verdade. Você chegou em meio a Libertadores de 81, isso? No Flamengo? É, eu cheguei antes, na verdade, né? Eu estava disputando o Campeonato Brasileiro aqui pelo Joinville. Nós fizemos uma boa campanha em 79 e aí, em 80, no início de 80, fui contratado, né? O Flamengo estava disputando um torneio, na época, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, né? E aí eu fiquei aguardando, participei, assim, de um jogo, dois jogos, mais poucos minutos, depois retornei. Mas, como eu não estava sendo utilizado na época pelo Cláudio Coutinho, o Joinville deu uma caída de produção, aí foi lá para me resgatar por empréstimo, eu retornei para Joinville, disputei esse Brasileiro em 80, nós tivemos uma boa campanha. E aí, no final do empréstimo, eu retornei o Dino Sani como treinador. Aí, na apresentação, o Dino Sani me solicitou para fazer parte do grupo, né? E algumas partidas ele me colocou, outras me deixou só na reserva, no banco. Até que ele foi de menino, depois, mais tarde, depois de quatro, cinco meses, e assumiu o Polo, que era, então, o seu auxiliar técnico. E aí o Polo, já me conhecendo mais, ele me deu as oportunidades que eu precisava, realmente, para me encaixar e fazer parte da equipe. O Dino Sani, depois o Paulo César Carpegiani. E aquela Libertadores foi uma campanha difícil, né? Jogos dificílimos até chegar à final contra o Cobrelô, né? Foi uma guerra. Libertadores era uma guerra, uma verdadeira... É, não tinha filmagem nenhuma, né? De jogadas violentas, né? Então, eu me lembro que, quando o garoto ainda, assim, jogando já como profissional, o Internacional disputava a Libertadores, acho que no Argentino, né? Eu acho que no Argentino. E o palco me assorto, né? Então, ou a gente sabia da dificuldade que ia enfrentar, né? Ou você encarava que mudava o seu jeito de jogar e jogava firme também, para poder encarar os caras, senão você acabaria ganhando e perdendo o jogo ainda, sabe? Porque tem time... Aqueles times, na época, eles não tinham tanta qualidade técnica. O Flamengo era um time leve, um time de futebol realmente, e por isso que foi o Flamengo que foi daquela década, né? Então, eles queriam amedrontar. O nosso time era um time... Quase ninguém batia, a não ser os dois zagueiros, o Marinho e o Mose. Os outros eram todos jogadores muito técnicos que queriam... Então, eles chegavam firme, davam o soco, davam o pontapé. E aí, quem não encarasse, corria, né? Então, era isso que eles queriam, né? Mas o que foi? O Flamengo recebido. No terceiro jogo, a gente, no campo neutro, o time, o Paulo... Eu, no jogo, não participei devido a uma agressão no jogo anterior, né? Que eu quase perdi a vista. Mas o Paulo soube mexer muito bem na equipe, né? Colocou ali o Leandro como segundo bolante ao lado de Andrade, o Neibis na lateral direita, pegou o Adilho, passou para a ponta esquerda. E o Zico foi fantástico naquele dia, junto com todo mundo, e fizemos um score aí de 2 a 0 e a equipe sagrou-se campeã. Foi duro, mas foi gostoso. Jogo duríssimo contra os chilenos do Cobrelô. E depois, como é que foi a preparação do Flamengo para enfrentar o Liverpool no Mundial? É, eu diria, sim, que a gente não tinha muita informação, né? Das equipes europeias, né? Sim. Porque não tinha vídeo, não sabia nada. A não ser a informação de que era o time do Liverpool, era o time mais forte nas conquistas dessa competição do Mundial, né? Era basicamente jogadores da seleção inglesa, né? Mas só que o Flamengo, ele estava destinado mesmo naquele time a jogar e a encarar todo o adversário e mostrar sua qualidade, né? Porque eram jogadores muito experientes na nossa equipe, sabe? Jogadores que não tinham medo ou preocupação de enfrentar qualquer seleção que viesse ou qualquer time que o Flamengo enfrentaria com aquele time, sabe? Eram jogadores maduros que tinham uma união muito grande. Eu acho que foi o grande ponto positivo que foi a união, a unidade dessa equipe, né? O Andiú já conhecia o outro e sabia o que queria. E o Zico tinha com ele, assim, um posicionamento que passava para todo mundo que se a gente quisesse realmente ser reconhecido, a gente tinha que vencer todos os adversários para poder, então, ficar para a história. Então, essa personalidade que precisa ter o jogador dentro da equipe existia, sabe? Todos eles, né? Em função de um dar força para o outro, respeitar o companheiro. Então, isso acho que foi um ponto, assim, que nos levou a encarar o Liverpool de uma forma normal, mas querendo vencer para ser campeão mundial. E a gente fez, no primeiro tempo, um futebol, assim, uma apresentação maravilhosa, coisa que jamais se viu num campo, assim, um time tão pequeno, tão perfeito na marcação e tão objetivo no ataque, né? Verdade, é verdade. E reza a lenda que os ingleses meio que menosprezaram o time do Flamengo, é verdade? É, houve um pouco dessa maneira, né? Talvez, de eles acharem, porque o time do Flamengo, na época tinha o Júnior, tinha o Adílio, né? O Zico, todos eles gostavam de batuque, né? De batucada, tal, para descontrair até a própria partida em si, do que representava, né? E a gente relaxava, realmente, com essa batucada deles, que a gente entrou no vestido e subiu o túnel até para reconhecer o campo, como é que estava. E, logo em seguida, eles entraram todos de blaze, bonitão, tá? E aí começaram a dar risada, né? É como se... Aí veio um timeco aí para nos enfrentar. E aí o Júnior percebeu que ele estava dando essa... Fazendo esse menosprezo, talvez. E usou aí como uma mexida na equipe na hora de entrar em campo, né? Os caras estavam lá rindo da gente, achando que, pô, já está ganho. Vamos mostrar para eles. Então, serviu mais para dar mais uma pegada, mais uma acelerada naquilo que a gente queria, no objetivo, né? E a gente entrou a mil por hora, sabe? Quando eles acordaram, já estava 3 a 0. E se eles voltam para o segundo tempo querendo buscar o gol, eu acho que ficaria para a história um placar mais delatado ainda. Os 5, 6 gols aí, tranquilamente. Nossa Senhora! É que eles ficaram lá atrás para não tomar mais. Sim. Como se diz no jargão, né? Não viram a cor da bola. É verdade. Foi uma apresentação de gala mesmo. Foi um estoque muito. Todo jogador. Tanto é que o único jogo, assim, decisivo, em que não houve uma substituição na equipe, né? No jogo, né? Começou com os 11 e terminou com aqueles 11, né? Isso é difícil num jogo final, né? Sim. E, na verdade, no futebol, quando você está bem, você não deve mexer, né, cara? É um dado que o difícil é você encaixar e acertar uma equipe, né? Seja o treinador, quando está bem, seja os jogadores. Então, quando está bem, deixa até que alguém peça para sair. Se não, o cara já está quente no jogo, já está entrosado, não arrisque, né? No futebol não dá para você arriscar. Você tem que estar consciente, né? É verdade, é verdade. E, Lico, até para os mais novos, como é que, taticamente, jogava aquele time do Flamengo? Até tentando recapitular um pouco. Do meio para frente era muita movimentação, toque de bola, técnica. Talvez, acho que os dois zagueiros que ficavam um pouquinho mais resguardados, porque Leandro e Júnior nas laterais eram brincadeira, né? Jogavam demais. Eram os laterais que iam para frente. Andrade, um volante que marcava e jogava. Você, Tita, Zico, Nunes na frente. Taticamente, como é que jogava esse time? Montado pelo Paulo César Carpegiani. Na verdade, aquele time tinha quatro meias jogando, né? Quatro meias, assim como o Zagallo utilizou na Copa de 70. Eu faço até uma referência. Que o Zagallo, inteligentemente... Ele utilizou quatro meias na seleção da Copa de 70. Que era Jairzinho, meia no Botafogo. Que era Dustão, meia no Cruzeiro. Que era Rivelino, meia no Fluminense na época. E o Pelé, né? E o Gerson ainda, que era um outro meia. Então, na verdade, todos os meias naquela época do futebol, eles eram os mais pensantes, mais técnicos, né? E que organizavam melhor a equipe, né? Então, o Paulo, quando ele me colocou... Eu e o Tita, que era um outro meia também espetacular, jogador completo, o time ficou mais fechado, entendeu? O time não arriscou tanto pontos abertos, né? E aí deu liberdade para o Júnior avançar, eu ficava. Deu liberdade para o Leandro apoiar, o Tita retornava. E a gente ajudou um pouco mais na marcação no meio, que era o Andrade que ficava mais sozinho ali na proteção da zaga. E o Zico conta que aí eu liberei mais ele também para se aproximar mais dos na frente, né? Porque aí eu fazia esse quadrado ali do lado do Andrade. E foi assim que encaixou essas peças, né? Que é difícil, muito difícil naquela época você já fazer esse tipo de futebol, né? Vai muito da qualidade técnica do jogador, da versatilidade, né? Da leitura do jogo que você enxerga para poder fazer com consciência e naturalidade. Mas sempre sabendo de que vai ocupando o espaço um do outro, né? Um foi e o outro já ocupa, né? Então foi assim que o Flamengo foi realmente aquele time máximo aí que ficou para a história. Verdade. Você, logicamente, não esquece aquele jogo ainda, né? Até os gols, você lembra dos lances dos gols? Eu acho que, se eu não me engano, você participou de um. No gol do Mundial? Isso. É, do Mundial eu participei do segundo gol, né? Que o Adílio fez, né? O Zico bateu uma volta, ouviu uma volta. O Zico bateu forte. Quando o goleiro largou, quando jogava a samba de meia, eu ficava quase do lado da barreira, né? Antes do meu companheiro bater na bola, eu já corria na frente dos defensores, né? Dos adversários, né? Que era impossível, porque eu já estava ali para aproveitar, né? Aí era só empurrar. E o que eu fiz? Quando o goleiro largou, eu toquei para desviar dele, mas toquei, talvez, assim, meio acorçado pela marcação, e não tive a força que devia ter para bater na bola. Então, o goleiro esticou o braço e pegou, né? Rebateu, mas aí o Adílio vinha atrás e eu saí de frente da bola e, assim, um pouco pulado. E ele fez o gol merecidamente, porque foi um presente de casamento que ele tinha recém-casado, né? Estava em lua de mel e ele merecia realmente fazer aquele gol. Eu digo para ele que foi 50% meu, 50% dele. Com certeza, com certeza. Se você não tivesse chutado, ele não teria pego o rebote, né? É, não teria feito. Não teria feito. E hoje, Lico, Flamengo aí, às vésperas de mais um Mundial, em 2019 conquistou a Libertadores, mas perdeu para o Liverpool e agora mais uma chance para o Rubro Negro conquistar esse título. E que você acredita que o Flamengo possa conquistar o título Mundial? E essa mudança de treinador não pode interferir um pouco no trabalho? É, acreditar a gente sempre acredita, porque o Flamengo é um... é um clube, assim, que está sempre... busca essas conquistas difíceis, mas para marcar na história, né? E por isso, o Flamengo tem contratado inúmeros jogadores de qualidade para reforçar, porque é um título Mundial, você precisa realmente... A equipe está bem, bem puxada, né? Eu acho que ainda faltam alguns reparos, alguns ajustes, coisa que já está acontecendo com o Júnior como treinador, né? Eu acho que houve uma... uma... uma pressa nessa troca, que eu acho que, como eu te falei anteriormente, quando a coisa está certa, está se encaminhando, você não deve mexer, entendeu? Porque o difícil é você construir uma equipe, 25 cabeças pensando diferente, encaixando um pneu que flui, assim, positivamente o jogo, né? E acho que o Júnior já estava ajeitando a equipe. Eu penso que... hoje, ele mostrou agora no jogo contra o Palmeiras, que eu acho que é a equipe mais decisiva para ganhar, o Palmeiras, porque tem um treinador... Um treinador que eu... eu sinto como o melhor que eu já vi nos últimos anos dentro do futebol, o Abel, desde a primeira... da primeira conversa, assim, que ele chegou e entrevista que ele deu, eu... eu notei que ele era um jogador muito inteligente, um treinador muito competente naquilo que ele queria, joga com o time, é um time rápido, um time que marca, um time que sai para o jogo, que cria com velocidade, e por isso ganhou esse jogo agora do Flamengo. Mas o Flamengo precisa de alguns ajustes, principalmente na marcação do meio de campo, com a saída do Gomes, do menino Gomes aí, ele perdeu muito nessa marcação, que era um garoto que marcava forte, que saía para o jogo, dava muita opção à criatividade do meio para a frente, com a Rascaeta, que não está também em uma boa forma, a gente percebeu, né? Então, o Flamengo tem que dar uma melhorada nesse posicionamento e nessa marcação no meio, né? E atrás, atrás, ainda ele não se acertou, sabe? Atrás, com a mudança da saída do Rui Ney, que eu acho que não deveria ter saído, porque era um jogador que estava num momento bom, e que deveria até, pelo pouco tempo, mas era o lateral do momento, até para ir para a Copa que passou, entendeu? E talvez o Felipe Luiz, que ele saiu da equipe, que é um jogador muito, muito tranquilo e muito objetivo para jogar, e está com o menino Lucas lá, que é um jogador bom, mas ainda um pouco inexperiente, e a zaga precisa de alguns ajustes, eu acho que no Real Madrid a gente já conhece o potencial, né? Uma equipe madura, perdeu agora a final para o Barcelona, mas é sempre um time, assim, de se elogiar pela qualidade, né? Pela técnica de jogadores, então, mas precisa-se se passar primeiro pelas, pelo jogo anterior, né? das... É, semifinal. Vai definir se realmente vai para a final, né? Então, primeiro pensa no primeiro jogo, né? E depois, então, quem sabe um pouco mais se vai enfrentar o Rio do Real Madrid na decisão final. Vamos torcer, né? O Flamengo sempre é Flamengo, e vai para cima, tem jogadores aí que são decisivos em partidas finais, mais pouco, como o Pedro, é porque o Ribeiro, tem realmente jogadores aí que merecem toda a nossa admiração, né? Então, vamos torcer para que o D7 consiga aí o BIMundial. Tomara, tomara. Lico, como é que é para você que saiu de Santa Catarina, era ídolo do Joinville, fazer parte hoje, por exemplo, tem até busto na verdade, fazer parte da história do Flamengo e desse esquadrão que foi esse time campeão mundial em 81? Não só em 81, mas na década de 80, né? É você acreditar, né? Eu acho que todos os jogadores... Eu tinha o sonho de garoto aqui na minha cidade de jogar quando vi o Canal 100 no cinema, aqueles lances fantásticos que passavam, né? Então, eu sonhava em um dia estar ali jogando, porque a bola sempre foi grande amor na minha vida, eu digo, né? E quando você faz aquilo com amor, com gosto, você adquire, assim, uma confiança e não é fácil, você tem que ter ousadia, você tem que ter coragem, você tem que ter um aprimoramento técnico, né? Então, é você realmente se doar para isso, entendeu? Para buscar aquilo que você realmente quer na vida, né? E esse foi meu sonho desde garoto, né? Nas equipes aqui de Santa Catarina, até que em Vila já estava um jogador maduro disputando o campeonato brasileiro, enfrentando Corinthians na época de Sócrates, de Zé Nome, enfim, né? De Amaral, Zé Maria, e aí foi chamando a atenção, até que o presidente do Flamengo, numa passagem em Joinville com o irmão, e ele veio visitar, foi assistir um jogo do Flamengo contra o Santos, se eu não me engano, e eu fiz um gol, dei o passe para outro, diz ele, e chamou ele dali de Joinville, ligou o Claudio Coutinho lá na época para a diretoria, que tinha um jogador ali que ele precisava levar para o Flamengo pela qualidade, né? de uma ausência de Zico servir à seleção ou de adíbrio, né? Está ausente, então teria um jogador como opção, né? E foi isso que aconteceu. Eu já com 28 anos, então foi a minha cartada final. Hoje, se joga até os 40 anos, eu, quando eu fui para o Flamengo, diziam que eu já estava em final de carreira, porque aos 30 anos a imprensa já se dava como final de carreira, né? E eu mostrei que aos 33 anos eu fui ainda campeão de brasileiro e se eu não acontecesse as minhas as minhas lesões aí, cirurgias que eu fiz no joelho, eu teria continuado mais um pouco, porque o que vale é o meu estado físico, né? Ele está bem com a vida, então a gente foi e aí eu me dediquei ao máximo, fui jogado do lado de jogadores fantásticos que demorei a entrar na equipe por mais ou menos uns seis meses, mas me aceitaram e foi uma bastante, assim, acolhedora e amiga e viram que o meu objetivo era realmente jogar e mostrar a minha qualidade como eles também e aí se encaixou, cara, foi um presentão mesmo de ter jogado naquela equipe. É verdade. duas e uma foi fácil. Imagino, era só fera. Estamos falando com o Lico, campeão mundial em 1981, é? Aquele esquadrão rubro-negro, Flamengo, que derrotou o Liverpool em 1981, 3x0. você que está curtindo aí o pré-eleção, vai lá no nosso canal, curta, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, porque olha, grandes convidados, relembrando grandes momentos do futebol brasileiro. Mas, Lico, a importância do galinho, do Zico, na sua carreira, e depois eu vou fazer outra, depois dessa resposta, que é referente aí ao time como um todo. mas a importância do Zico, até na sua trajetória no Flamengo, para esse time que foi campeão, multicampeão? Ah, o Zico, ele sempre foi ídolo de todos nós, o Zico foi uma referência mundial como jogador, né? Eu sempre digo que Pelé e Gás que foram dois sujênios de jogar futebol, aí vem o Zico, vem o Maradona, vem o Kroff, vem o Beckenbauer, vem o Zidane, hoje vem o Messi, né? Então, são esses jogadores assim, desse top, desse nível, superháteres, né? E o Zico foi, durante um longo tempo, o melhor jogador do mundo, e jogar do lado de um jogador desse, você tem que se sentir com prazer, né, cara? Essa passão, de estar ali do lado do cara, e o Zico foi um, eu diria que um exemplo de atleta, né? Ele até hoje, ele faz coisas pensando não só nele, mas ajudando pessoas aí que precisam, como ele, esse jogo aí das estrelas, né, que ele faz pra ajudar entidades, né, e pessoas carentes aí, e o Zico sempre foi um jogador que dentro de campo queria ganhar, queria vencer e mexia com o brilho de todo mundo, sabe? Foi uma pena ele não ter comprado a Copa de 82 pra completar realmente o ciclo dele como jogador, né? mas eu diria que uma Copa de um pode errar, né? Então, houve alguns erros e aí a Itália foi campeã, mas o Zico merecia um título mundial pela seleção, com certeza, pelo que ele representou, pelo que ele jogou, né? e pelo que ele motivou a todos nós, né? E pela pela admiração que ele parava da sua arte, Da beleza de jogar o torcedor, né? Todo mundo admirava, né? O grande jogador, né? Que era ele. Então, o Zico foi realmente um jogador fantástico. Verdade, verdade. Pra encaminhar o nosso papo, Lico, eu sempre faço uma brincadeira com o convidado. Eu escalo o time no qual nós estamos destacando e o convidado define esse time em uma frase. Eu acredito que vai ser barbada pra você. Vou escalar aquele time do Flamengo, campeão mundial, e você vai definir esse time em uma frase. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vou escalar aquele time do Flamengo. Até nem vou ler. Raul, Leandro, Mozer, Marinho e Júnior, Andrade, Adilho e Zico, Lico, Nunes e Tita, ou Tita, Nunes e Lico. Técnico, Paulo César Carpegiani. Defina esse time em uma frase, Lico. O melhor time depois do Santos de Pelé, o melhor time do mundo foi o Flamengo de 81. Fantástico. espetacular, fantástico, maravilhoso. Verdade. Lico, muito obrigado e mais uma vez por atender o nosso canal Brazuca Sport Club, por bater esse papo com a gente, para relembrar esta grande conquista do Mundial do Flamengo em 1981. Esperamos conversar mais vezes. Valeu. Feliz, um grande abraço para você, muito bom participar do teu programa, espero que tenham gostado da participação. Um grande abraço a todos. Saudações, o Bruno Negras, e um ao título mundial do bicampeonato. É, tomara, tomara. Conversamos com Lico, campeão mundial em 1981 pelo Flamengo. Preleção, volta na próxima semana, sempre com um grande convidado, relembrando grandes momentos do futebol brasileiro. Grande abraço, Lico. Grande abraço. Saudações. Valeu. Júnior. Parte de trás, aí o Júnior. tentando levar perigo o Flamengo, de novo o Zico, Nunes, a chance ainda, Lico bateu, gol! Lico, outra vez, Flamengo, 3 a 0 em cima do Botafogo, com extrema facilidade ali pelo meio na entrada da área. Júnior, Zico, Nunes, Lico de pé direito, mais uma vez sem dar a mínima chance de defesa para o Paulo Sérgio. Tocou curto, tocou fácil a defesa do Botafogo colhendo, perceba no replay. Primeiro Júnior, depois Zico, o Nunes fez até graça e o Lico chegou antes do Adilho para complementar de pé direito. Música 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 Música